Não quer me derrubar O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando E eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chã Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um varquim Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe as no silêncio Não deixe as no silêncio